Olá pessoal, aqui é o Maurício Cupertino que está falando, sou treinador do ZENGEI DEN aqui na China, na ONLIG 2ª Divisão, a partir de agora estou inaugurando meu canal no YouTube e eu já tinha essa ideia há algum tempo de estar transmitindo mais ou menos para todos os interessados algumas coisas que acontecem aqui no futebol chinês, porque quando eu comecei a trabalhar nessa área de treinador, eu sempre buscava nos profissionais, principalmente que estavam fora, que a gente não tinha muita informação, para que a gente adquirisse algumas informações importantes que de repente é peculiar daquele país. Então eu vou começar a fazer isso agora, a partir de agora no novo canal que foi feito aí para nós, vou começar a passar muitas coisas aqui do que acontece, o que está acontecendo comigo nesse campeonato aqui na 2ª Divisão, procurar passar informações sobre metodologia, sobre costumes, sobre treinamentos, sobre o jeito de lidar com os chineses, enfim, toda essa situação que eu acho que vai ser legal, essa troca de ideia, espero que vocês gostem e também façam perguntas, procurem de repente estar entrando em contato com a gente para a gente estar podendo trocar ideia, tá bom? Grande abraço, valeu!